E hoje, irem dizer assim, irem ao trap, tipo, Guiúme e Rimejima, de Kimetsu no Yaiba, belezinha de M.H.Raps. Então, sem muito longas, bora lá! Quem fala é a dama. E aqui quem fala é a dama. Bora lá, galera, então. Bora lá reagir pra mais um hack. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entendeu? E aqui na descrição, galera, tem os grupos do Discord e do WhatsApp. E vem participar com a gente lá na Nimo, galera. O link tá aqui na descrição também. Vem fazer parte, vem fazer parte da família aqui. A gente vem ver, a gente passa umas vergonhas das lives, beleza? E os vídeos de gravações, galera, belezinha? Porque esse trap que a gente vai assistir agora, está sendo feito com o pessoal aqui da live. Então, mano, não perca tempo. Vem fazer parte pra você também. Agora eu tenho que ver o que eu ia falar, viu? O que você falou, velho? Então, galera, é isso aí, gente. Não esquece, fiquem ligadas. E vocês que não é inscrito, Bora lá, Cluti. Se inscreve no canal e ative o sininho que é me importe. Isso aí. Então, sem o pilão, bora lá para o trap. Depois a gente troca uma ideia sobre ele, beleza? Então, bora lá. Nossa, isso aí é lindo. Nossa, isso aí é lindo. Nossa. O que você vai sofrer? Porque eu posso ter gestinho, mas sou o poço no confrão. Se der, não tô te calçando, minha perfora, eu te demoro. Tira uma lança nas corretas, caminha de som de incômodo. Você é a criatura, mas eu que sou um mundo. Eu sou tudo aquilo que o Luan espirou. Faz 300 anos que nós vamos forçar. E esses demônios inferiores ficam tipo o povo. Claro, espera, vem sofrer. Eu sou mais forte de casa, toquei em deck. Calmo como um monge, mantuvi na beca. Água lá de pé, envolta em espinhos. Atinge o inimigo e cria uma grande raça. Apenas a cabeça de termo na terra. Tati é a primeira, mas só que cê é, cada forma essa fedrada te acerta. Porque eu sou a tira da peste. Eu não entendo, meu passado não sou habitável um tempo. Mas cuidava de nove crianças e lembra. Que pra matar o início de vir aqui eu acendi um incêndio. Sempre falei, coloquei na cabeça, voltei antes que a noiteza. Eles não me ouviam e viam uma besta. Ou algo semelhante ao monstro de cem e praça safá que diria. Onde era nosso tempo onde a gente vivia. Prometendo a ele e as minhas outras criancinhas. Se as minhas monstras tivessem mais sair. E eu ali só meditando na camareia. Não encontrei mais meu incenso de descer. Abriu-se passagem pra coisa maldita. Um, oito órfãos já sem vida. Vai ligar no meu conto. Ele matou todos eles em poucos segundos. Me ferindo até se sumir do chope. O que essa fera cê vai pagar, eu juro. Sobre uma criança mais fiosa, toca nela. Seu demônio, eu já disse que eu não vou te perdoar. Fica atrás de mim, eu preciso proteger ela. Você vai ficar no chão, não vou parar de socar. Hã? Eu vou te perder, tu cara? Isso é isso? Isso é isso? Já sabe como a pessoa tá spectrum diargar na gota. E o que ele faz isso? Você vai ficar arrastando na gota, sabe? Seu domingo, a pessoa tá primeiro. E o outro? E eu uso a gente com a gota. Você vai ficar no chão, tá? Você vai ficar no chão, tá? Você vai ficar no chão, tá mais? Você vai ficar tudo bem? Como eu fiz? Esse chão é uma coisa. O que é isso? O que é isso? Ele está falando muito forte Olha o que é isso Ele está falando 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 É o que é isso Sim Eu choro, imaginando a dor que você vai sofrer Nossa, é engraçado que ele no anime, né? Ele só chora, né? Né? Mas, mano Eu acho que ele deve ser muito, muito forte Eu acho que sei lá, mano Eu não sei quais são as habilidades dele Mas ele deve ser muito, muito forte Ah, rachiga da fé Sei lá, mano, não sei Não sei, mas deve ser muito forte Vai ser muito pico E eu peguei o spoiler aí que ele vai lutar contra o... O demônio lá, o Lua Superior 1 E ele vai querer se vingar De alguém que morreu lá Acho que alguém vai morrer E aí ele vai querer se vingar Não sei quem que... E não chegamos nessa parte ainda A gente tá na parte só do que o... O rachiga do fogo morre Lá, no filme A gente chegou só até aí Então, pegamos os spoilers aqui Mas, mano, já deu pra ver Já que a treta vai ser insona A gente já tá até se preparando Entendeu? Calma, calma, calma Nem começou ainda Tá assim já Ai, mano Mano, mas é muito top Sensacional pra nós Cara, que letra, velho Que beat, que beat Nossa, ele joga uma música Gente, ainda nem... Não fosse nem acompanhado Ah, é MH, né, mano? Véi, como ele comecei a cantar tão rápido? É MH, ah, sei lá Eles devem fazer trechos por trechos Porque não tem como Ele não respira, velho Então, imagine... Comecei a falar rápido Falta até o ar já Eu acho que vai virar Vai virar um trap Será que as vezes eu comecei a falar E aí eu não quero parar E aí você fala Calma, calma Respira Ah, é diferente Você fala rápido Do que você toda hora Cantar sem parar Não canto Deve ser moleque, ó Mas, mano... É isso aí, galera Você chegou até aqui, galera Não esquece, mano Deixa aquele like Se inscreve no canal, ó Tipo, se... E deixa nos seus comentários Do WhatsApp Grupo do WhatsApp Do Discord Vem fazer parte aqui da live na Nimo Vem fazer parte Não fica aí demorando não Vem fazer parte da família Vem interagir com a gente aqui E, mano Vamo ficar todo mundo junto Pai, família É isso aí E também vai lá nos comentários E fala pra gente O que vocês estão gostando Ou o que tem que melhorar Ou o que vocês não estão gostando Nas nossas sociais Belezinha, galera? A gente tá aberto a tudo, beleza? Isso mesmo, gente E você também que deixou aí suas sugestões Bora lá comentar Eu sei que vocês estão deixando aí No... No... No YouTube, mano A gente meio que... Não é que parou É que a gente tá dando um pouco mais de atenção Que as pessoas que estão na live Então, se você quiser mesmo Que a gente faça um GAC seu Entendeu? Vai lá na live Vai lá na live A partir das 8 horas da noite Até uma hora da manhã, mais ou menos Da meia-noite é uma hora A gente ainda tá em live Então, vem fazer parte de você também, mano Não perca tempo Bora lá, gente Aí depois eu vou gostar aí, gente Então, é isso aí Agora, pra aquele... Opa! Nota... Nota 10 Nota 10 também Top demais Enigma de par... Opa, perdão Meia-noite 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 Parabéns É que a gente assistiu o Deni Que vai confundir Isso aí, me desculpem, galera Agora sim É, mano Nota 10 De parabéns, beleza? E pra aquele que chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem com todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau